Ladrões explodiram a agência da Caixa Econômica na madrugada deste domingo, por volta das 3 horas e 10 minutos em Ampere. Ao serem informados sobre o arrombamento, policiais militares comunicaram toda a região e se posicionaram na rua Dona Leopoldina, esquina com a Avenida das Missões, por onde os ladrões teriam de passar na fuga. Logo em seguida, ocupantes de um veículo Voyage, cor preta, ao avistar a viatura, efetuaram vários disparos. Houve troca de tiros com os policiais e eles conseguiram fugir. No local do confronto, foram encontrados dois cartuchos deflagrados de fuzil calibre 7.62 e de um fuzil calibre 5.56. Na agência, foi constatado o arrombamento com explosivos. O local foi isolado devido ao risco de desabamento. Ao retornar para o pelotão da polícia militar, um dos pneus dianteiro da viatura furou, devido a miguelitos, pregos entrelaçados para furar pneus de carros que estavam espalhados na rua Olavo Bilac, saída para a Avenida Rio Branco. Um gol vermelho foi avistado transitando pelo local. Possivelmente, os ocupantes também do bando tenham jogado os pregos. A polícia da região sudoeste foi mobilizada, porém, os ladrões não foram localizados. Não foi apurado o que foi levado da agência.